A Bíblia, tudo bem com vocês? Sara Ramos aqui, mais uma vez, no programa da Cia Vento Espigano, para trazer uma dica faraônica, uma sequência faraônica, uma aulinha faraônica para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Queridos e queridas, vamos pensar no seguinte. Se nós pensarmos num redondo, tá? Um redondo pequeno, aquele redondo que a gente executa no espaço entre os pés, certo? Vamos pensar que você tirou aquele redondo dali, os pés, e você colocou aqui na sua frente. Então, ele está paralelo ao seu corpo, aqui. Ele está na vertical, ok? Então, vamos pensar dessa maneira. Aqui nós temos um oito para cima, certo? Ok. Cerramos esse oito no meio. Aí ficamos com uma gotinha aberta, né? A gente tirou aqui a parte que faz a ligação com o outro lado, aí nós juntamos essas duas pontinhas, esses dois lados, e fitemos um redondo que nós vamos desenhar, vamos pensar que nós vamos desenhar com a nossa crissa ilíaca, ou asa ilíaca, aqui, neste plano, tá? Neste plano vertical. Eu posso desenhar ele tanto para dentro como para fora, ou seja, sentido horário, sentido anti-horário, certo? Um lado e o outro, ok? Qual que é o segredo desse movimento? Um dos segredinhos desse, a dica, né, faraônica desse movimento. Você pensar bem nesse eixo, nessa divisão corporal entre a parte direita e a parte esquerda do seu corpo. Então, esse redondinho, você vai, vamos supor que ele seja no sentido anti-horário, ele seja aqui para cima, tá? Então, você vai sair do meio, vai descer, você vai projetar para a lateral, você vai subir a sua crissa ilíaca, ou asa ilíaca, ou o ossinho do quadril. E você vai encostar aqui no umbigo e voltar. Para quê? Para que ele fique bem concentrado do seu lado direito. Porque senão pode correr, não é o erro, mas não sai dentro do propósito que você quis. Se você aumenta muito ele, ó, você já está fazendo um outro desenho. Nós estamos pensando agora num redondinho que acontece aqui, nesse espaço aqui entre as minhas mãos, tá? Ou seja, entre a lateral do seu quadril e o umbigo. Exatamente o quê? Isso, isso, isso. O outro lado, tá? Ok. Chegamos nesse desenho, nesse movimento. Vamos pensar aqui no seguinte. Este redondinho, feito aqui com esse lado do quadril, ele me possibilita um deslocamento. Como assim? Vamos supor que eu queira me deslocar para a minha esquerda, ok? Eu vou estar fazendo esse redondinho, pensando em deslocamento, com o meu lado direito do quadril. Para cima ou para baixo. Nós vamos pensar ele para cima. Aqui, ó. Estou desenhando ele aqui, certo? Se eu tenho troca de peso, eu tenho deslocamento. Então, imagina aqui, ó. Avanço e aproximo. Vamos pensar aqui nos nossos pés. Quando eu começo a desenhar, eu avancei. Quando eu completo o redondo, eu aproximei. Comecei a desenhar, avancei. Troquei a passada. Terminei o desenho do redondo, eu aproximei. Então, eu tenho essa possibilidade. Essa possibilidade. Então, este redondinho, pensando e acontecendo aqui, ele pode me tirar do lugar. Ele pode ser um movimento, um deslocamento também. Então, vamos supor. Nós vamos fazer uma música já, já. Você faz um oito inteiro, para cima. E aí, você... Oito, 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 oito. E... Agora, vamos fazer ao contrário. Tá. Tanto. Tanto. Vamos pensar aí, acontecendo bem aqui na sua lateral. Imagine que você, você, linda e lindo, é o recheio de uma bolacha recheada. Eu tenho uma bolacha aqui na sua frente e uma bolacha atrás. Tá tudo acontecendo aqui. Porque dá uma vontade grande de a gente torcer aqui um pouco, quadril. Em vez de eu subir aqui na lateral, eu subo meio na diagonal e dou uma torcidinha. Não é que está errado. É um outro desenho. Sai um outro desenho em uma outra direção. Aqui, eu estou pensando bem paralelo o meu corpo, acontecendo na lateral. E aqui, eu estou pensando acontecendo na diagonal. Ok. Diagonal e lateral. Vamos pensar a priori aqui, diagonal. Vamos ver a música? E aqui, eu estou pensando bem paralelo o meu corpo. Perceberam? Ok. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos ter dentro desse movimento, uma variação dele. Ok? Aguardo vocês. Chucando.